E aí pessoal, voltamos, tivemos um outro imprevistozinho aqui com o telefone, tive que parar para acender um minutinho, mas já está tudo resolvido. Bom pessoal, podemos continuar, que foram mais de um minuto, foram três minutos, grandes diferenças também, mas... Vamos lá então. Bom pessoal, vamos lá, 2A24, K768, e mais pelo aqui em vencido com o maior, né? Bom pessoal, vamos lá então. No final disso tudo aqui, eu vou pegar, vou botar a explicação, puxar aqui no oráculo dos tempos modernos, o Google, como se jogar aquele jogo, eu vou botar no comentário, final do último vídeo. Porra, dessa vez eu dei o azar total, hein? Não ganhei nada, nada, mas tudo bem. Vamos então para o próximo vídeo, que tem mais um monte de jogo parecido com esse aqui, e em algum momento a gente vai ganhar mais alguma coisa. Falou pessoal, infelizmente é assim, né? Tem um monte de jogo parecido, pior que é verdade. Tchau.